A cada matéria, uma descoberta, a cada história, a certeza. O futebol amazonense no período amador, antes mesmo do profissional, é rico. Em exemplos de como o torcedor lotava os campos para assistir espetáculos e aplaudir seus ídolos. Clóvis Amaral, ou simplesmente Clóvis, o Aranha Negra. Em um desses exemplos, com seus mais de 70 anos, jogou nas décadas de 1960 e 1970 pelo Atlético Rio Negro Clube. Passando pela ferroviária e autoesporte. Mas foi no Rio Negro, seu clube que até hoje vive defendendo o nome do Galo da Praça da Saudade. Ele conta agora como foram os primeiros anos no Parque Amazonense. São momentos inesquecíveis. O Parque Amazonense seria o encontro de famílias, finais de semana, para assistir os jogos. Era muito bonito, muito importante. E eu sinto muita saudade desse tempo. No Parque Amazonense, nós temos imagens suas em jogos contra o Nacional. Nós temos até uma foto de um amistoso contra o São Cristóvão. Foi uma das poucas oportunidades que o Clóvis jogou do mesmo lado que os piolas? Exatamente. Aquela partida foi uma partida inesquecível. São Cristóvão vinha com o Timasso, ganhando todo mundo. E nós emprestamos os dois irmãos que tinham vindo de Belém do Pará, do Pai Sandu. E fizemos um jogo maravilhoso. Ganhamos de 3 a 0. O Edson contestava um atacante que assustava os defensores e levava risco para a tua meta. E do outro lado, o Antônio, que era um defensor, mas que tinha muita qualidade no chute. Exatamente. O Edson era um centro-avante de muita qualidade, muito inteligente. Finalizava muito bem, cabeceava muito bem. E era um ídolo do fast-clube. O Antônio já jogava de lateral e de volante. Tinha um chute muito forte. O seu maior forte era esse. Você que acompanhou o Clóvis vestindo a camisa do Rio Negro no antigo Parque Amazonense, jogando com os piolas em um amistoso do Rio Negro contra o São Cristóvão, vai saber agora que o clube amazonense disputou e venceu uma competição internacional, na Guiana, em 1963. Vamos acompanhar? O Mário era um volante que fazia gols também, atacava muito bem. Hoje ele mora no Acre. Eu tenho muita lembrança dele. Jogou comigo também no Rio Negro em 1973. Excursão para a Guiana Inglesa. Fala um pouquinho para a gente desses nove jogos que foram realizados na Guiana Inglesa pelo Rio Negro, que se conquistou até um título internacional. É, eu tinha vindo para o Rio Negro justamente foi no ano que eu vim para cá, em 1963. Nós fizemos essa excursão para a Guiana, foi muito proveitosa. O Brasil tinha sido bicampeão do mundo em 1962. Essa excursão foi no começo de 1963. Nessa imagem nós temos alguns dirigentes do Rio Negro, presidente da época. Temos o senhor Aristófano, que é avô de um narrador esportivo, nosso colega Guarineto. Exatamente. Nessa viagem foram muitos diretores nossos, acompanharam o nosso time, que foi uma viagem internacional, não é? E foi muito bom conviver com esse presidente, que foi um dos melhores presidentes que houve aqui no Rio Negro, Aristófano Antônio. Clóvis relata sobre os causos de sua carreira e de profissionais da imprensa que marcaram época e que promoviam o futebol. Isso aí foi interessante, um fato curioso que aconteceu. Eu peguei dois pênaltis nessa partida e duas falhas minhas, tomei dois gols. Por que não jogou de preto? Ah, não sei. Na época não sei, porque antigamente o goleiro jogava com duas camisas, duas cores. Gol cinza ou preta. Hoje o goleiro parece um motoboy. A bomba do dia. O que essa frase te faz lembrar na época como jogador de futebol? Eu acho que muita gente se lembra da Difusora da Crônica do Dia e da Bomba do Dia com o Geraldo Vianda. O lendário Clóvis fala a respeito do clube, que investe em um elenco permanente, em que a preocupação inicial não é com os resultados. Nós estamos fazendo o trabalho aqui no Rio Negro, com um time permanente. Vamos passar um ano, dois anos apanhando, mas vamos fazer um time de futebol. Quantos goleiros tem um Atlético Rio Negro Clube? Você me falou de sete. Desses sete a gente pode esperar surpresas em breve? Alguns já recebem o olhar especial do Clóvis? Todos eles, todos eles. Para você ter uma ideia, o nosso goleiro infantil tem um metro e noventa e três. Tem quinze anos, você já viu jogar. O do juvenil tem quinze anos, Daniel, um metro e oitenta e cinco. Tranquilo, espetacular. Esse aí eu sei que vai muito longe. Clóvis revela um segredo do porto de honra deste ano, onde ex-jogadores do clube serão homenageados nos cem anos do Rio Negro no futebol. Então nós vamos comemorar cem anos de futebol do Rio Negro. Vamos convidar todos os ex-jogadores de futebol que estiverem vivos, estiverem presentes aqui em Manaus e vamos fazer uma homenagem a todos eles. Isso é um pouco da vida e história dessa figura, que é pura simpatia, atencioso, determinado e rionegrina. Clóvis Amaral, o Clóvis e, como eu disse no início dessa matéria, o Aranha Negra e sua toalha vermelha. E vestiu a camisa do Atlético Rio Negro Clube nas décadas de 1960 e 1970. Em qualquer esporte, o Rio de Janeiro...